A gente ainda não pode falar para o que é, mas em breve vai ter um lançamento do Vasco Feminino com a Deixa Ela Treinar, com uma linha de roupas para as torcedoras, a gente sabe que é 40% de torcida do Vasco, e 10% de tudo que for vendido dessa linha da Deixa Ela Treinar vai ser destinada em forma de patrocínio para o Vasco Feminino, para a gente justamente alavancar o Vasco Feminino, e a gente espera estender isso não só para o futebol, mas para todas as modalidades, e aí a gente provocar e promover um impacto social e financeiro dentro das modalidades femininas no Brasil. Então é uma linha de roupas femininas para as torcedoras vascaínas, é isso? Exatamente, isso mesmo. E o Vasco ganha uma prata bacana que vai ser investida no futebol feminino. Não é legal a gente falar isso, que é a galera entender bem como é que funciona, quer dizer, vai ter além das torcedoras estarem... Porque a gente percebe isso, Carol, a gente percebe isso, as meninas às vezes vão nas lojas e tal, pô, não tem a camisa do jeito que quer, tinha que ser desse jeito, um pouquinho menor aqui, um pouquinho... Tem essa dificuldade e agora vocês estão resolvendo esse problema e além disso, ainda vão incentivar o futebol, estimular ali com patrocínio, com uma cota. E que tem dois pontos bem importantes de serem ditos, né? Quando eu comecei a estudar mais sobre a situação do Vasco, eu acho que como qualquer negócio, a gente tem que olhar que você precisa, obviamente, cuidar das finanças para que você possa não ter tantas dívidas, que você consiga pagar com as suas obrigações, mas você tem que trazer receita. Então como que a gente poderia, além de patrocinar, ou seja, se eu colocar um dinheiro, mas se colocar uma vez, ele não vai resolver essa situação. Então como a gente pode trazer recorrência com produtos, com coisas que as pessoas querem consumir também, porque você não vai ficar saindo e passando literalmente chapéu, né? Ou seja, você tem que vender coisas que as pessoas querem usar.